Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Férias na Floresta Leia Cassol e Vitor Siegle Era uma vez uma minhoca. O nome dela era Miroca. Ela morava num lindo jardim. Eu sou o próximo! Yuppie! Lá também moravam as suas sobrinhas que ficavam correndo para um lado, pulando para o outro, parecendo pipoquinhas. Tia! Olha ele! Miroca estava cansada. Não aguento mais, gritaria! Já sei! Vou visitar minha prima lá na Floresta Amazônica. Férias! Que alegria! Mas como eu chego lá? Acessou a internet, passou um e-mail, descobriu. Pegou o primeiro voo e saltou no grande rio. Mas no meio da floresta, uma tremenda confusão, água para todo lado e árvore de montão. Deslizando pelo rio, veio um boto rosa bonitão. Olá, minhoca! Quer me ajudar a entregar os convites para uma festa? Meu nome é Miroca e eu gosto de festa, mas não posso te ajudar. Tenho que procurar minha prima, que mora nesta floresta. O boto saiu nadando e a Miroca foi minhocando. Balançando de galho em galho, o macaco cabeludo chegou. E aí, mana minhoca, está afim de me ajudar a procurar umas bananas para levar numa festa? Meu nome é Miroca e eu gosto de festa, mas não posso te ajudar. Tenho que procurar minha prima, que mora nesta floresta. O macaco saiu pulando e a Miroca foi minhocando. Tucano Tocu veio batendo as asas e perguntou. Minhoca, 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 estou indo a uma festa e tenho que levar graviola, açaí e guaraná. Me ajude a encontrar. Meu nome é Miroca e eu gosto de festa, mas não posso te ajudar. Tenho que procurar minha prima, que mora nesta floresta. O tucano saiu voando e a Miroca foi minhocando. Bicho preguiça, dependurado na embaúba, vê a Miroca passando e começa a chamar bem devagar. Ô Miroca, você pode me ajudar? Preciso arrancar algumas folhas desta árvore para uma festa levar. Meu nome é Miroca e eu gosto de festa, mas não posso te ajudar. Tenho que procurar minha prima, que mora nesta floresta. O bicho preguiça ficou se espreguiçando e a Miroca foi minhocando. Miroca olhou para o lado e viu um bicho engraçado. Era um jacaré azul com cabelo arrepiado. E aí, Minhoca? Dá para ajudar a encontrar minha guitarra? Tenho que animar uma festa aqui na floresta. Meu nome é Miroca e eu gosto de festa, mas não posso te ajudar. Tenho que procurar minha prima, que mora nesta floresta. Jacaré azul saiu procurando e a Miroca foi chorando. Será que a prima de Boia mora em outro lugar? Um índiozinho que por ali passava quis saber por que ela chorava. Estou procurando a minha prima, Gertrudes. Você pode me ajudar? Eu vou para uma festa. Lá vão estar todos os habitantes da floresta. Sua prima deve estar lá. E a Miroca e o índiozinho seguiram pelo caminho. Bem-vinda, Miroca! Chegando lá na festa... Surpresa! A festa era para ela. Olha só que beleza! Fim! Quem gostou bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!